Hoje vamos aprender a montar um questionário, um quiz, usando a ferramenta Kahoot. Então aqui o acesso é kahoot.com, você precisa fazer ali um registro, né? Então aqui, uma condição onde você vai poder se registrar. Professor, você pode entrar aqui com o e-mail, você pode entrar aqui com a sua conta do Google ou com a sua conta da Microsoft. Vou entrar aqui com a conta do Google. Vou utilizar uma outra conta. Então aqui, selecionei uma outra conta do Google para poder fazer o acesso. Aqui você põe o nome da sua escola, da universidade, é opcional. Aqui você vai utilizar de que maneira, né? No qual nível que você está trabalhando. Coloco outros. Aqui você escreve, por exemplo, o seu login, o seu Kahoot name, vamos dizer assim. Então eu vou colocar aqui, prof. Alexandre Snow, aceita os termos do Kahoot e faz a conexão. Então logo que você faz a conexão, ele vai dar as opções dos valores. Então aqui, você vai continuar gratuito, plano gratuito. Tem algumas limitações, como todos os outros aplicativos têm. Vou abandonar essa tela aqui, porque eu não vou personalizar nada ainda, só para poder mostrar como utilizar. Aqui já existe algumas coleções montadas, por exemplo, coleção de matemática, coleção de história, coleção de astronomia. Então aqui já tem diversas coleções aí montadas, que você pode fazer uso, compartilhado. E também você pode criar a sua coleção e compartilhar. Nós vamos ver como fazer isso daí. Então, vem aqui em Kahoot. Aqui ele vai abrir os seus Kahoot, a sua área. Vou criar um novo. Então aqui, na criação do novo, você pode ter um quiz. Respostas de múltipla escolha. Você pode, um joguinho para poder ordenar, ele está desordenado, né? Você pode fazer uma ordenação das respostas. Ou você pode criar um questionário aqui, que ele pode ser utilizado até como uma avaliação formativa, ou uma autoavaliação dentro do que você propõe. Vou criar aqui um quiz. Nesse quiz, ele precisa que tenha um nome. Então, por exemplo, se você vai fazer um quiz sobre sua disciplina, você pode dar o nome da disciplina, que ele vai, se aparecer alguns outros, ele vai amarrar dentro da galeria. Aqui, você coloca a descrição do que vai tratar esse Kahoot. Então, por exemplo, está relacionado à disciplina de resistência aos materiais. Então, quando você vai fazer o uso disso aqui, você pode até colocar uma tag, para quem quiser encontrar o que você tem ali. Com a tag, eles conseguem encontrar o seu Kahoot, para poder compartilhar. Vou mudar aqui para português. Os créditos, se você quiser colocar alguma coisa com relação a crédito, não tem necessidade. Se você quiser fazer uma introdução lá no YouTube, fazer um vídeo mostrando que tem esse Kahoot lá, para o pessoal poder acessar, você pode fazer essa opção. Aqui, eu vou deixar ele em branco, não vou fazer nenhuma opção. E vou dar início ao que eu quero fazer. Lembrando que você pode adicionar imagens aí, para o seu Kahoot também. Começando aqui, eu posso adicionar uma imagem, eu não vou adicionar, vou deixar para depois. pode ver que está sem a imagem, e vou começar a criar o game. Então, aqui vem o título, por exemplo. Determinar qual a força resultante para o sistema. Você pode vir aqui, ó, colocar ali uma imagem. Essas imagens são imagens do próprio Kahoot. Uma imagem sua, você pode fazer uma seleção da imagem aí, baseada no que está no enunciado. Você pode adicionar um link do vídeo no YouTube, onde está ali a questão para ser resolvida. Então, você já amarra tanto o YouTube quanto o Kahoot, ele já vem direto para poder fazer a resolução. Não, não que o vídeo já traga a resolução, mas você já pode fazer um enunciado com o vídeo no próprio YouTube. O tempo para poder responder, aqui você estima qual é o tempo que você vai dar como resposta. Aqui, você seleciona quais são as alternativas. Então, vou colocar aqui só algumas para a gente poder ver. Lembrando que o Kahoot, ele trabalha com quatro respostas corretas. O ideal seria trabalhar, como eu falei, com três alternativas, né? Quatro respostas corretas, não. Três alternativas. E dessas três alternativas, seria a melhor condição. Aqui, ele trabalha com quatro alternativas. Então, aqui você põe as respostas, seleciona a correta e passa para a próxima. Então, observa que ele já colocou ali a sua questão, né? Se você quiser fazer a edição, você pode fazer. Se você quiser editar, você pode editar e descartar a sua questão. Salvou aqui. Depois de salvar, se você quiser fazer o compartilhamento ou começar a jogar, seria esse cara. Fazer um preview dela. Vai mostrar como que a questão vai aparecer para quem for trabalhar. Então, aqui está o preview. O celular de quem for fazer o game, né? Quem for jogar, ele vai ter que entrar com esse código aí. GamePin. Então, observa que aqui eu posso trabalhar de duas maneiras. Vou colocar aqui o... Então, aqui ele já dá algumas opções de entrada de quem vai jogar, né? Então, por exemplo, gerar um nome, está desligado, vou deixar ele ligado. Criar um pódium. Randomizar as questões, quer dizer, deixar em... Embaralhada. Embaralhar as respostas. Então, isso daqui são formas que você pode deixar ele habilitado para poder jogar. No caso que nós estamos colocando, que é o clássico. Ele já pede para poder entrar lá no... Você vai pegar esse PIN, que é o PIN referente ao Kahoot. No celular, o aluno vai ter que entrar com esse PIN para poder jogar. Quando der Enter, ele vai pedir um nome para o aluno. Então, ele cria ali o nome. O celular, ele faz o RAM... A randomizar. Já entrou para poder jogar. Está aparecendo aqui na tela. Iniciou o jogo. Conforme você inicia o jogo aqui. Vai aparecer para ele lá também. Então, ele vai ter que fazer a seleção da resposta correta. Dentro do tempo. Então, aqui ele vai selecionar a resposta correta. Eu vou colocar uma qualquer aqui. Ele vai apontar... Se foi... Se está certa ou se está errada. Então, o aluno já aparece a resposta de imediato para ele, quando ele faz a seleção. Então, esse aqui, ele é muito parecido com o Mentimeter. Só que ele tem umas opções, assim, bem legais com relação à interação que os alunos podem ter. E dentro da sala de aula, isso daqui é um sucesso. Um sucesso mesmo. Os alunos gostam demais desse aplicativo. E eles podem utilizar o próprio celular deles para poder fazer isso. Ele vai ter que ter o acesso com relação ao celular dele para poder introduzir o código do game. E aí Obrigado.